E quem que veio visitar o vovô? Oh, é o juiz. Olha que sério. A boquinha dele, que coisa mais linda, cara. Foi desenhada essa boca. Não foi? Foi. Ih, lindinho. Você está em recuperação? Aqui, primeira visita. Ah, tadinha. Primeira visita aqui, comemorada com o Salton Evidance. Aqui, meu neto Benjamin, Bárbara. Saúde. Ih, Benjamin. Carinha dele. Saúde. Saúde. Ei, Benjamin, primeira visita ao vovô. Gente, vocês não fazem ideia como isso me deixa feliz. Que dia é hoje? Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. Vai lá, Nazira, do lado da Clara. Ah, que coisa gostosa. Vinte e nove. Vê desse lado. Do lado de Mian? Do lado de Mian. Clarinha Diamante. É, olha pra cá, todo mundo. Aê! Pez. Tchau, Tchau. Totes. Tchau. Obrigado.